Na última sexta-feira, dia 23, a Polícia Militar, através da Força Tática e a Polícia Judiciária Civil, através do Garra, fizeram uma operação em conjunto, para prender vários indivíduos que estavam roubando na cidade. A maioria deles são reincidentes. A operação foi integrada junto à Polícia Militar e à Polícia Judiciária Civil. E aqui, o caldeirão está cheio. São 11 presos que estão esperando ser conduzidos para a cadeia pública de Porto Alegre do Norte. No decorrer da semana, a gente está vendo um aumento dos crimes de roubo, principalmente aparelhos celulares, indivíduos de motocicleta. E há uma dinâmica com relação a eles dispensarem essa moto ou não acham os aparelhos. E na data de ontem, como houve um empenho por parte da Polícia Militar no aumento do patrulhamento aqui no município, com força tática e o próprio efetivo da Polícia Militar, e também a equipe do Garra, que estava fazendo o policiamento aqui no município, e mais a atuação da delegacia, eles conseguiram, a Polícia Militar conseguiu, através dos roubos que ocorreram, conseguiram realizar a prisão de dois indivíduos que efetuaram roubo a vários aparelhos celulares. E, na sequência, houve outros roubos. E também a equipe da Força Tática conseguiu realizar a prisão de outro indivíduo. Esses indivíduos já saíram recentemente da cadeia pública de Porto Alegre, são reincidentes em crime de roubo, e agora, durante o dia que a gente está, essa noite, com 11 indivíduos na cela, que são todos oriundos de ocorrências nossas e da Polícia Militar, para a gente estar fazendo todos esses flagrantes e encaminhando novamente para a cadeia pública de Porto Alegre e para o Poder Judiciário, para tomar as providências. E a população tomar a cautela dos locais na cidade, em horário inoportuno, para evitar essa situação, mesmo as forças policiais atuando de forma integrada, esse crime vem aumentando, mas a gente está tentando combater e enviando novamente para a cadeia. Esperamos que, dessa vez, permaneça um período cerceado da sua liberdade e do seio para voltar a sensação de segurança aqui no município.